Opa, e aí galera, aqui a gente tá falando, sou eu Vinizito e hoje eu vou tá dando, vou dar, hoje eu vou dar aqui uma explicaçãozinha e eu dando vocês detalhes sobre o filme de Madness Combat, então vamos entrar aqui no WinShot, que é o aplicativo que eu uso, que muitas pessoas vão nos comentários e perguntam, como que você faz isso, como que você faz aquilo, como que você vai, entenderam, entenderam, se não entenderam, já volte o vídeo, mas o aplicativo que eu uso é o WinShot, é isso aqui, bom, aqui tem um vídeo que eu não vou fazer o que é, mas tá aqui o filme, como vocês podem ver, aqui no cantinho tem uma hora e quinze minutos, é, meu boy, é, eu disse, é um filme, é, eu espero que vocês vejam, porque, é, uma hora e quinze minutos é foda, mas é, aqui estamos nós com Madness Combat, gente, fiquem um pouquinho com a dublagem, e eu vou dizer até quanto porcento eu já completei, mas tem que saber que eu dei uma parada, porque uma coisa aconteceu, mas vamos lá, tem a abertura, que continua a mesma, e olha só, pra avisar pra vocês, já decidi quem, qual vai ser a abertura que vai aparecer no primeiro episódio, vou fazer um vídeo, vou fazer um vídeo separado sobre isso, mas depois, tenha calma, então, depois da abertura, que sempre tá rolando no episódio de Madness Combat, então, vamos aqui, Ah, só pra vocês saberem, os áudios vermelhos, esses áudios vermelhos, é tudo a minha voz e a redoblagem, vocês vão entender, eu tô falando isso aqui, pra vocês verem, porque daqui a pouco vai aparecer a minha magia, que tantas pessoas me perguntam, como você faz isso? Vocês vão ver como é que eu faço, Ô, porra, Ok, vamos continuar. Música aí, por favor, só isso que eu quero, Não, Peraí, abaixa a música, Abaixa a música, É assim, né, Tô tá certo, É assim, então, Toma aqui, É assim, né, E aí, o que você fez com o Eduardo, Peraí, Vem aqui, Como vocês podem ver, a dublagem está diferente, Eu meio que... Tentei... Puta aqui, pra pensar que eu tinha esmagado, Eu tentei fazer como a dublagem original, né, eu tentei fazer, ó... Pra aquelas pessoas que... Peraí, deixa eu falar... O que eu tava falando mesmo... Sim, eu... Algumas partes que eu me lembro que muita gente gostou, eu tentei fazer, só não sei se ficou... Quer dizer, não ficou igual, mas eu tentei, espero que vocês gostem mesmo assim... Mas é, chegamos na parte que muita gente me pergunta como é que eu faço muitos áudios múltiplos... Cara, eu só... E é assim que eu faço... Tá bom... Agora vamos lá pro parte que... Muita gente quer... Não adianta... Você quer ver? Porque eu não sei como você é... Eu sei como vocês são... Acho que eu não conheço vocês... Vocês estão prestando atenção nesse áudio aqui... Acho que vocês já sabem quem é, né... Eu acho que vocês já sabem... Então... Vou nem manter... Vou nem manter escondida... Calma... Pra ter uma melhor experiência... Como podem ver... É o trick... Aquelas pessoas que falam... Nossa... Eu não ganho a resolver o trick... Mentira, caralho... Ele tá aqui, porra... Você quer quem? Peste do caralho... Tá... Isso aqui que vocês estão vendo foi tudo que eu fiz... Eu tô fazendo ainda... Só que eu... Parei... Eu parei de fazer o filme... Eu dei uma pausa... E eu fui fazendo aquele vídeo lá... Porque... Não sei se vocês sabem, mas... Por mais que a minha garganta seja resistente... Eu posso gritar pra caralho... Vai ter um limite... Então... Fazer a voz do trick... Por mais que eu goste de fazer... Cansou a minha voz... Cansou... Cansou... Eu... Descansei por um dia... Ou dois... Pra tentar fazer a voz do trick... Minha voz ainda tava cansada, véi... Eu tava tentando fazer uma dublagem normal dos personagens... Sem ser o grito do trick... Minha voz tava meio assim... Meio assim, meio que... Forçando a voz pra fazer... Os bagulho lá... Então eu dei uma pausa... Mas... Olha o trick de novo aqui... Cansou... Cansou... Não... Cansou... Cansou... Agora eu dei uma máscara, meu bó... É... Como vocês podem ver... Vão ter trechos na dublagem... Em que... O áudio do trick... Uma hora pode tá maior... Tá... Deve... Pode tá mais alto... Na outra não pode... Porque minha voz tava falhando... É triste, mas é... Mas é isso... Ok, temos aqui, ó... Dublei já... Episódio 5... Que... Porra, tá com as travas, não... Aviso, a realidade tá comprometida... O clown... O palhaço da puta... Ai, ai, ai... E aí, Sofia... Daqui, ó... Eu tô maluco... É... Então aqui, ó... Homem, rolly... É... Então, mano... Não perdi... Vocês podem ver... Everything's set... Agora vamos pra aqui... Pra... Segunda voz do trick... Que eu acho que... Vocês vão... Notar... Que minha voz tá meio... Fudida nessa parte... Porque cansa... Por mais que a garganta... Minha garganta é foda... Cansa... Como vocês viram... Meu grito foi meio... Um pouco forçado... Compare com esse... E agora... Compare com esse... Vocês podem ver... Que tem uma diferença... Mas... É vídeo, né, velho... Mas... Não se preocupem... O filme não está cancelado... Vocês veem o tanto que eu fiz... Eu... Só não sei fazer... Umas edições... Porque eu queria saber... Como fazer umas edições... Tipo assim... Uau... Uma explosão ali... Uma explosão aqui... Uns... Cabalabla... Blá... Escabalabla... Blá... Os bagulho lá... Olha... Uma coisa eu sei fazer... Que é... As vezes... Que é... Chroma Key... Agora eu sei fazer Chroma Key... Mas eu não vou botar não... Aqui também tem mais uma demonstração... Que minha voz estava fudendo já... Então passando por aqui... Passando... Passando também dublo episódio... Seis... E aqui está a famosa... Frase que vocês adoram... Pelo menos eu acho... Como eu gosto muito de vocês... O... E... É... É... Agora sai agora! Eu... Agora... Vai... 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 Uuuuuh... Achou não que eu tinha morrido, não foi, Tomé, já tá achando que é quem, caralho, eu tomei isso aqui, eu tomei, passou uma luta de... Ai, tá assim, mas é, velho, minha voz tava falhando. Tô pulsando aqui, ó, episódio 6.5, eu tô falando, eu acho que eu terminei. Ah, sim. Ai, meu Deus. Eu tava conversando com um... lá no Discord e no WhatsApp, e eu perguntei, mano, eu faço a voz do auditor normal ou com efeitos? Muitos falaram efeitos e muitos falaram não. Eu fui em efeitos. Então, vamos lá. Já tô com raiva, ó, quer saber? Me demite nessa merda, toma no rumo. Se você não der pra escutar porque o Triki gritou, né? Essa é a voz do auditor agora. Quem não gostou, que se foda. Quem gostou, legal, velho. Nós dois concordamos. Passando por aqui... Ah, é verdade. Foi aqui onde eu parei. Pois aqui eu só dublei o... Sem Ford e o Deimos, e não fiz a voz do... Dos agentes. Eu gostaria de fazer ao vivo com vocês, mas infelizmente, quando eu aperto pra... Fazer a voz aqui, eu acho que vai acontecer alguma coisa, ó. Como eu disse, não dá. Então, eu só fiz aqui, ó. A voz do Deimos e o Semford, mas... E é. E é aqui onde eu paro. E eu vou ter que começar a fazer a dublagem de Madness Combat 7. Sobre o outro vídeo... Eu não queria dar meio que assim, spoiler, assim, mas... Eu quero que vocês só deslubrem dessa obra de arte. Só deslubrem. Madness Combat no meu casca de tu mãe. Kappa, 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 kappa. Episódio 1. Olha, eu sou o Anikishife. E eu vou matar esse cara pequeno com uma caixa de sol. Ou não, eu morri. Olha, eu sou o fudendo Jesus. E eu vou para ver se é Anikishife. Ver se não vai... Tá, isso, pessoas. Eu fico por aqui. Eu vou... Ah, sim. Uma coisa que... Mano do céu. Eu tô muito fudendo. Ó. Vou aqui no meu coisa aqui. E... Né? Aqui tem umas fotinhas. Olhem pra isso. Olhem pra isso. Isso aqui... É o tanto de armamento que eu tô usando. 92%. Ó. Ó. Agora, eu quero que vocês vejam um negócio. Vamos aqui no InShot. Vamos sair. E vamos pro filme. Pra você que não sabe. Quando você edita um vídeo... Um vídeo, olha. Quando você edita um vídeo... Porra. Quando você edita um vídeo... E você bota... Você clica aqui em salvar. Aparece aqui, ó. Resolução. É... 1080p... Taxa de fotografia... Esse negócio. Ó. Eu tava com o planejamento de fazer... Botar meio que assim. 1080p... 60fps. Que já era bem fudido. Agora deixa eu botar aqui, ó. 1080p... 60fps. Tamanho estimulado. 12.106,8 megabytes. Dá uns... Sei lá. Uns... 10 giga. Então... A maneira que eu pude... Meio que reduzir isso. É... Tirando os 180p... E botando em 720p... Tirando taxa de fotogramas... Para... 30fps. Fazendo isso... Ainda custa pra caralho. Ou seja... Eu vou ter que fazer um rolê... Pra essa porra salvar. E ela vai salvar. Ela vai salvar. Ela vai salvar que eu não fiquei... Quase... Faz uma semana inteira... Fazendo essa porra... Gastando a minha voz... Pra porra nenhuma. Vai. Nem que eu desistale... Nos bagulho... Que eu nem sabe que eu tenho... Está... Mas vai. Ah, mas vai. Que é isso, pessoas. Foi um... Vídeo... Era pra ser... Curto. Mas... Acabou que não sendo. Até isso. Bye, pessoas. Tenha uma boa noite. E... Esperem que... Combat ou Filme. Vai sair. Talvez em breve. Talvez não. Depende da minha garganta. Valeu. Se inscreve. Dá like. E... Fui. E... Tchau. E... Tchau.